A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai implementar em breve o GAFIM, Sistema de Gestão Administrativa e Financeira. Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, o GAFIM deverá substituir o sistema privado atualmente em uso no Parlamento catarinense, o que deve gerar uma economia aos cofres públicos de mais de 5 milhões de reais. Além de ser gratuita, a nova ferramenta possui a vantagem de funcionar de forma integrada ao Sistema Eletrônico de Informação, que faz o gerenciamento da tramitação de processos administrativos, acoplando algumas funcionalidades úteis, como a gestão de contratos e o gerenciamento de patrimônio. Com certeza a Assembleia Legislativa vai ter uma economia muito grande de recursos financeiros, até porque esse novo sistema será doado por parte do TRF4 e, consequentemente, nós poderemos acompanhar mais de perto, até porque o GAFIM vai estar associado e ele casa com o SEI, desde a listação de materiais e equipamentos da Assembleia, até a vida útil desses equipamentos, mantendo a substituição quando necessário. Com certeza a Assembleia Legislativa vai ter um ganho financeiro e, acima de tudo, administrativo. A sessão do GAFIM pelo TRF4 foi acertada em uma reunião entre o presidente da corte, o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, e servidores da Assembleia Legislativa. Entre eles, o diretor-geral Luiz Alberto Jacobos, o diretor administrativo Lúcio Malman, o assessor de planejamento e orçamento Nelson Moreira e o assessor jurídico Diego Vieira de Souza. Com os caminhos abertos, agora a ideia é formalizar o termo de sessão do sistema e encaminhar o processo de implementação. A partir do momento que o presidente do TRF4 autorizou a sessão de uso por parte da Assembleia Legislativa, as equipes técnicas, principalmente da área financeira e administrativa, vão fazer um levantamento dos dados do sistema da Alesc, jogar no sistema GAFIM, para que depois a gente efetive a assinatura de um termo de sessão de uso aqui na Assembleia Legislativa, com a presença do presidente do TRF4.